A rua Rizomar Correia, Nossa Senhora da Apresentação, zona norte da capital. Aqui nesta residência morava seu Cícero, o mesmo foi encontrado morto em sua residência. Os vizinhos começaram a sentir um mau cheiro, fazia quatro dias que seu Cícero não aparecia para sentar aqui em frente à sua residência. No local, falamos com o sobrinho, vamos ver o que ele relatou a respeito do seu Cícero. Toda tarde, não, toda manhã ele estava aí sentado debaixo desse pé de pau. E eu passei na sexta-feira para ir no posto, pegar uns documentos para a minha esposa. E quando eu voltei ainda estava do mesmo jeito, fechada, e eu digo, alguma coisa está estranha. Eu pensei até que ele tivesse viajado, porque também um rapaz que descobriu ali o telhado e viu o corpo dele lá em cima da cama, disse que ele tinha falado com ele para ficar tomando conta da casa dele quando ele saísse. E ele não comunicou. Aí como estava aquele mau cheiro aí, aí ele disse, eu vou ver se tem alguma coisa podre aqui dentro. Aí quando olhou, constatou isso, que estava o corpo dele lá, que estava todo inchado. Aí ele saiu daqui e foi direto lá em casa me chamar. Aí perguntou, você é alguma coisa de Cícero? Eu disse, sou sobrinho. Aí ele disse, porque ele morreu, ele está morto. Ele tinha, ele é diabético, ele ficava reclamando de uma dor, porque ele tinha uma hérnia na barriga. E aqui, acolá do I, ele dizia que ia morrer com essa dor. Aqui no local já se faz presente também os bravos homens do ITEP e também a espera da polícia civil, que vai ficar com todas as diretrizes a respeito dessa morte na tarde desta quarta-feira. As imagens são de Emily Figueiredo. Eu sou Neuza Carlos, de Salto na Notícia, para o Via Certa Natal. Eu sou Neuza Carlos.